E aí galera beleza seja bem-vindos aqui no canal quem fala com vocês é o André galera seguinte passar aqui para dar um recadinho rápido para você faz uma semana quando eu coloco vídeo né é por conta da minha internet deu problema nunca aconteceu isso dessa vez eu fiquei na mão não consegui postar vídeos certo ver tá chovendo demais aqui nesse aqui em Limeira em São Paulo chovendo demais e a internet não aguenta sai cai raios aí tá difícil hoje vem solucionar o problema espero que não aconteça mais né então para dar uma explicada para vocês aí e hoje eu vou postar um vídeo tá para não ficar sem vídeo no canal mesmo né faz já foi uma semana gostar vídeo vídeo hoje e espero que vocês compreendam aí tá eu ver como a minha pretensão é não deixar o canal sem vídeos eu tenho compromisso com vocês e é isso aí valeu pela compreensão galera até mais fui E aí e aí você